O Neon Brawl, mano na moral, a Piper dá uns tiros que seu guarda chuvanal Se o Leon vir pra cima vai ter que chupar meu pau, ele ficou, touro invisível, manja rola no quintal Neon Brawl, Daryl vai se fuder, rola a bosta do caralho, fez o meu time perder No Brawl Ball só pega bola, mano tu é muito tchola, é melhor ficar suave no suquinho de graviola Neon Brawl, vai tomar no bull, se jogar showdown te dou logo um suco no cu Eu vou chamar alguns carecas, tu quer comer um atleta, no Brasil tá uma bosta, eu vou pra república tcheca Neon Brawl, nova ordem mundial, os family friends e tudo mama no meu pau O especial tá muito bravo aí tem que fazer anal, se quiser fica suave, usa merda, medicinal Neon Brawl, bota o Fire Crow, BR chapado no jogo, uma congo, rola e news é muito foda E bebe uma gala quente, meto pau na sua boca, arrancando os seus dentes Neon Brawl, vou falar na telha, teu cu é a bi e o meu pau é a abelha Aquele urso com anita deve fazer troca-troca, tô fora de zufili, o bo parece uma minhoca Neon Brawl, olha essa caralha, comenta aí no chat quem quer passe de batalha E se tu não ganhar fica tranquilo meu amigo, não venha reclamar senão eu chupo seu mamilo Neon Brawl, joga pique-gema, teu cu é a TV e o meu pau é a antena Outro dia falei bosta no meu chat com a morena, ela aqui vai me comer quando acabar a quarentena Neon Brawl, uh, 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 quem joga de Frank, enfia o martelo no cu A ult dele paralisa parecendo Beelzebú, acabei de sair do banho sem toalha Eu tô no Neon Brawl, tô ficando louco, eu não sou boiola pra ficar picando pouco A tua boca é a parede e o meu pau é o reboque, eu vou jogar O dia é o primo, se bobia leva soco Neon Brawl, tá no celular, Apple ou Android você vai poder jogar Toma cuidado senão no game você vai viciar E depois chega o pitifera e te bota pra mamar Neon Brawl, mano na moral Uma treca inteira metendo louco no Brawl A musica tá no final e deu até uma emoção A galera pensa em dinheiro, eu penso na minha diversão Neon Brawl, eu tenho talento Oito bitbossas, um putado, um brawler lento Eu já gastei gema por viu isso É muito sem graça, rei da originalidade Toma minha porra na taça, o Neon Brawl Oito bitbossas, um brawler lento